E aí, gente, deixa eu ir dar mais pra trás, finalmente, o creme que eu mais queria falar aqui, um dos, né, que eu mais queria falar aqui pra vocês da resenha dele, o mais cachinho, gente, da escala, esse creme é roxinho, e assim, ele tem babosa, eu acho, babosa, manteiga de carinho. Peraí que eu vou olhar aqui, bonitinho, gente, pra não falar merda, pera, já volto. É, babosa, manteiga de careté e óleo de panthenol, e ele é 2 em 1, ele também nutre, ele é pra pentear, e ele tem um cheirinho surreal de chiclete, que fixa no cabelo, que espalha no ar o cheiro, é muito bom, juro, gente. Gente, eu gostei bastante desse creme, é um dos meus favoritos, a minha irmã comprou, e duas lindas de uma vez, que é o mais cachas e o mais cachinhos, e eu vou usar, assim, esse daqui eu vou usar bastante, porque, meu Deus, gente. E é muito bom esse creme, tá? A linha bem, tipo assim, parece que o meu cabelo desmaia, esse daqui é um dos meus favoritos, aí, se vocês quiserem olhar atrás, pra vocês conferirem aí, e ver como que é. É, é, eu vou deixar aí, pra vocês verem, pra fazer só um, então eu vou arredar um pouquinho mais pra trás. Gente, minha Deus, que perfeição de cura é mesmo, tá? E esse creme é pra criança, mas adulto também pode usar, tá, gente? Que não faz mal nenhum. E é muito bom. E é muito bom, esse creme. Tá até com o nome dela aqui, ó. Não sei por que ela falou com isso aqui, gente. Estraga o pote na hora de gravar vídeo. Mas, enfim, é que se eu coisar muito, vai fazer sombra aí pra vocês. Mas, então, gente, eu amei esse creme, eu já testei ele, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Acho que nem pra você não perder nenhuma gravidade que eu passar aqui. Tem muito creme já da escala aí pra vocês verem. Tem o do amido de milho, tem o de babosa e o desmaiado, eu acho. E agora eu vou postar o mais caixas e o mais caixinhos. Ah, e o mais crespo também. Aí eu vou postar o mais caixas e o mais caixinhos. Não sei qual sequência que vai sair, mas aí vocês vão conferir aí no canal. E é isso. E como eu sei qual que é creme, alguns eu sei de cor, que é só pela embalagem, eu não preciso nem ler, né? Porque eu tenho baixa visão, então, às vezes eu não preciso nem ler ou pedir pra alguém pra ler, caso eu não consiga ler. Só pela embalagem, assim, o modo que tá, eu já sei. A não ser que reformulem o creme ou algo do tipo, né? Que mudem o pote. Mas, enfim. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.